Você aí, se lembra do lateral esquerdo Fabrício? Ele iniciou sua trajetória rodando por times paulistas como São Paulo, Corinthians B e Santo André. Ele acabou ganhando sua primeira projeção no Brasil ao se destacar pela portuguesa em 2010. Isso fez com que em 2011 o Internacional o contratasse por empréstimo e depois o comprasse em definitivo. Foi no Inter onde Fabrício passou a maior parte da carreira, vivendo altos e baixos. No Colorado, ele protagonizou o lance mais marcante da carreira, quando no meio de um jogo contra o Ipiranga, ele mostrou o dedo do meio pra sua própria torcida que estava uvaiando. Fabrício foi expulso por ter ficado descontrolado e sem clima pra seguir no clube, começou a rodar. Jogou por Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense até chegar no Vasco em 2018. Jogou depois por Vitória, Água Santa e Portuguesa. Seu último clube em 2021, hoje, aos 36 anos, Fabrício está sem clube.